Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. Hoje nós vamos fazer mais um suco, gente, um shake, tá? Nós vamos fazer. Nós vamos usar maçã, cenoura, tomate, couve, suco de um limão. Esse limão é limão rosa. E um copo, quase um copo de água, gente. Nós vamos fazer esse shake pra nós tomar, que é muito bom, saudável. Em épocas de pandemia, gente, nós temos que cuidar bem da saúde, tá? Às vezes, emagrecer nem é tanto importante quanto você cuidar da saúde e da imunidade. Então, eu vim trazer mais esse suco pra vocês, que é maravilhoso e que sempre eu tomo no café da manhã ou à tarde. Essa é substituir uma refeição, no caso, tá? Então, vamos fazer? Vamos lá. Nós vamos colocar tudo no liquidificador. Nós vamos colocar a couve. A cenoura, a maçã, tomate, limão e a água. A água, eu tô usando natural. Se você quiser, você pode usar ela gelada. E adoçante também é vontade. Você é que decide se você quer. Eu tomo ele puro. Eu acho que é mais saudável, né? Então, nós vamos bater bem, ó. Você vai bater bem mesmo, porque não vai coar. Nós vamos tomar tudo assim. Então, tem que bater bastante pra destruir bem as fibras, coisas, quebrar bem. Então, vamos lá. Então, vamos lá.